No Vale do Jequitionha foram concluídas as investigações sobre a morte de um adolescente de 16 anos ocorrida este ano em Medina. Oito pessoas com idades entre 18 e 52 anos foram indiciadas. E o Fão Antônio vai contar sobre isso, vai falar lá de Medina, né Fão Antônio? Nicomédias, a Polícia Civil de Medina encerrou o inquérito que apura a participação de pelo menos oito pessoas num cruel assassinato de um adolescente de 16 anos. A vítima foi assassinada, teve parte do corpo queimada e o corpo, inclusive, houve uma tentativa de ocultação de cadáver. Segundo as investigações, a vítima estava desaparecida por três dias e aí quando foi encontrada somente o corpo. A Polícia Civil começou as investigações e a partir daí identificou as oito pessoas envolvidas com idades entre 18 e 52 anos. Elas foram indiciadas por crimes de homicídio duplamente qualificado, ainda ocultação de cadáver, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Há de se destacar que esse crime aconteceu no dia 21 de setembro. Olha que investigação rápida, Nicomédias. E ainda foi encontrado o corpo carbonizado na área rural de Medina. Foram apreendidas ainda oito barras, duas porções e dez buchas de maconha, bem como porções de cocaína, balança de precisão, material para embalar drogas, rádios, comunicadores e celulares. Agora caberá ao Ministério Público da região de Medina avaliar o comportamento dessas pessoas. Foi identificado quem é o líder da quadrilha. A motivação do crime, evidentemente, não justifica sequer a morte. O crime nunca é justificável pela morte de uma pessoa, ainda mais com uma crueldade como essa, Nicomédias. Pessoal do coração, ruim, né, Nicomédias? Muito ódio. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Ah, bota ódio nisso, né, Fantônia? Bota ódio nisso, né? Nossa, credo.